Em visita ao Senado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez um apelo aos parlamentares. Agora o momento é votar o relatório. É muito importante, o Ministério da Saúde vai continuar lutando para isso, que não exista nenhum empecilho para o começo do trabalho, da atuação desses médicos em comunidades tão carentes. Na comissão da medida provisória 621, a polêmica ainda não terminou. Não houve votação. O deputado Mandetta, do Democratas, apresentou um voto em separado, em que condena a atuação dos estrangeiros com registro provisório, como quer o relator. Também pede a revalidação do diploma um ano depois que eles chegarem ao Brasil. A tradução juramentada dos documentos, direitos trabalhistas para os médicos do programa e bolsa de 10 mil reais para os médicos residentes. O bolsista da Residência Médica Brasileira recebe uma bolsa de 2.900 reais. E o bolsista do programa Mais Médicos recebe uma bolsa de 10 mil reais. O relator revisor, senador Mozarido Cavalcante, também sugeriu três mudanças ao relatório apresentado na semana passada. A revalidação do diploma dos estrangeiros, três anos depois de começarem a trabalhar no Mais Médicos, cinco anos de prazo para o governo reformar e ampliar hospitais, e regras mais rígidas para a criação de cursos de medicina do que as previstas na MP. Na conversa preliminar que tive com o relator, ele realmente se dispõe a catar. Agora, os parlamentares continuam as reuniões informais para tentar chegar a um acordo e votar o relatório nesta quarta-feira, às duas e meia da tarde. Depois da comissão, a medida provisória ainda tem que passar pelos plenários da Câmara e do Senado até 5 de novembro, para não perder a validade. Estamos no prazo da discussão, da votação do relatório, estou muito confiante.